Oi, aqui é a Bárbara e hoje eu estou aqui na Sojipa para acompanhar o Talent Search, que é um evento de modelos e vou mostrar para vocês alguns detalhes. Vai ter show da Melody, vai ter várias coisas acontecendo por aqui e muitas modelos. Aqui nessa sala tem mais de 200 meninos e meninas que estão participando do Talent Search e que hoje vão se apresentar para as agências, para várias pessoas que vão estar aqui para conhecer os perfis deles. Estou aqui com a Mariana, com a Andresa e com a Luísa, que já se prepararam há 3 meses aí, e qual a expectativa de hoje? Com o contrato, que a gente tem essa carreira, que é um sonho e tudo certo. A gente batalhou muito para estar aqui, porque a gente teve que ficar dias e dias na cima do salto, com dor nos pés, tentando emprestar bem para que a gente venha aqui e consiga sair com o contrato. Eu estou aqui com a Giovanna, que é representante da ME3. Giovanna, como foi a tua preparação para participar do evento? Olha, foi muito tempo de preparação, muito tempo de aula, muita dedicação. é realmente cansativo, mas eu acho que vale muito a pena ser o que você realmente quer. Então, gente, qual que é o clima para daqui a pouquinho entrar no palco e... Todo mundo já aguardando para ver as meninas e os meninos na passarela. Daqui a pouquinho, já mostro para vocês. E aí 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 Vocês acabaram de se apresentar, né, Dini? Como é que foi a emoção de estar lá em cima? Eu nunca tinha feito o estilo de alugante e eu adorei falar. E Carolina tá na torcida aí pelas agências? Claro! Eu sou super na expectativa de vir aqui pra isso. Tudo que eu quero que as agências me chamem e me adorem. É por isso que eu tô aqui e por isso que eu não tô com essa carreira. Tá bom. Boa sorte, gurias! Irmãos! Então é isso, eu também vou mostrar pra vocês, os atos da IGC School, que mostrando tudo o poder deles, pra várias agências, glória por ser, pelo sucesso dessa galera aí, beijo!